A literatura para crianças e jovens tem muito a ganhar com o digital. Eu acho que é outra forma de trazer as narrativas para outro ambiente, com outras linguagens. Cada novo suporte é um hall de novas possibilidades. Eu acho que a gente ainda está engatinhando na descoberta de como usar essas funcionalidades, de como usar esses recursos. As pessoas estão muito encantadas com os recursos. Então elas vão ali usando tudo, bota animação, bota isso, bota aquilo, bota som, bota vídeo, bota áudio. E o que a gente conversa e tem percebido é que precisa haver um alinhamento entre um conteúdo, um objetivo, uma estrutura de uma narrativa e os recursos que são empregados no desenvolvimento desse conteúdo digital. A gente tem que buscar uma linguagem que propicie, que crie outros ambientes e oportunidades de leitura. Ninguém, eu acho que no mercado editorial, quem está produzindo conteúdo para a criança, não está preocupado com questões como a substituição do livro impresso, ou como as horas que uma criança vai passar na frente de um tablet ou na frente de um computador. A gente acredita que, pelo menos nós aqui, acreditamos que novas linguagens e novos suportes se traduzem num enriquecimento bem grande das formas de comunicar e, portanto, nas formas de expressão, de subjetividades e, portanto, de leitura do mundo. Lembrando que, lógico, a gente já tinha essa possibilidade de interatividade, a gente já tinha a possibilidade de convergência das mídias, tudo isso já estava empenhado e disponível para a gente criar narrativas, enriquecer narrativas. O que muda com o tablet são duas coisas fundamentais. Você pode virar, girar o sentido da sua leitura, você pega o tablet e gira, portanto, existe uma alteração, uma reorganização do conteúdo com essa mudança de sentido e você tem a opção de chacoalhar, gerar uma interatividade na história a partir desse movimento, que isso não é possível com o computador. São pequenos detalhes que vão gerar grandes inovações, além, é claro, da mão que entra, a leitura com as mãos, que realmente geram um outro posicionamento, uma outra relação da criança com aquele livro que está posto ali. A gente está falando de leitura privada, de leitura compartilhada, a gente está falando de leitura em voz alta, a gente está falando de substituição mesmo do leitor, da voz do autor pelo leitor, quer dizer, aquela coisa da obra aberta. No tablet, no mundo digital como um todo, e principalmente no tablet, em que a obra está ali naquele formato, com aquelas possibilidades de interação todas, e na sua mão, quer dizer, você pode levar para qualquer lugar, para a cama, para o escritório, para o carro, para uma biblioteca, você está com ele na mão, Então, eu acho que o grande lance é o empoderamento real do leitor. Quer dizer, a gente sempre soube que o leitor literário tem um poder enorme sobre o texto, é ele quem decifra esse texto. Agora, além de decifrar esse texto, ele vai poder subjetivá-lo de alguma forma, interagindo com a própria obra e recriando essa obra. Então, eu acho que o leitor literário tem um poder enorme sobre a obra e recriando essa obra e recriando essa obra.